As Santurinhas voltaram Nós somos a Santurinha que voa e que tem a procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Santurinha e o pai que sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não faz verão As Santurinhas voltaram e eu também voltei Posar no velho ninho de um dia que deixei Nós somos a Santurinha que voa e que tem a procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Santurinha e o pai que sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não faz verão Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor